O Tardo Pra virar o Tato bola O Tardo quando se esconde É pra correr do perigo Ele cava, cava a terra Pra fugir de quem faz guerra Ele é bicho do mato Bem maior do que um rato Pra brincar até se rola Pra virar o Tato bola É, esse é o Tato Cava, cava, cava a terra O Tardo quando se esconde É pra correr do perigo Ele cava, cava a terra Pra fugir de quem faz guerra Ele é bicho do mato Bem maior do que um rato Pra brincar até se rola Pra virar o Tato bola Pra brincar até se rola Pra virar o Tato bola Pra brincar até se rola Pra virar o Tato bola